Grandes Nomes da Propaganda veio participar do lançamento do Toro 2020. A picape renovada da Fiat, líder no seu segmento, na realidade uma criadora de segmento, traz novidades em motorização, o maior número de veículos na gama e acima de tudo, novas cores e uma central multimídia muito mais bem ampliada. O Toro, quando foi lançado lá em 2016, ele inaugurou o segmento das picapes médias. Antes o consumidor pensava na estrada como uma picape compacta e nas picapes grandes. O Toro chegou com toda essa robustez, com toda essa inovação, com toda essa ousadia que é muito inerente à Fiat e criou um novo segmento e mudou a forma com o consumidor. Entende picape, enxerga picape, mais do que isso, deseja picape. Porque, além de criar um novo segmento, nós demos um novo atributo para a picape, que Toro inaugura o segmento que a gente chama de SUP, que são os Sport Utility Pickup. Então, muito mais do que uma picape, o Toro é um utilitário esportivo que traz toda essa robustez, toda essa solidez de uma picape com essa pegada esportiva. Na linha 2020, mudanças significativas? Algumas mudanças bastante expressivas, não à toa a gente chama de novo Toro 2020. Aí a gente traz mudanças, como no bumper da frente, a gente traz um novo protetor que ajuda nessa questão de evitar riscos, evitar alguns impactos ao para-choque, a gente chama disso do over bumper. Novo Santo Antônio integrado, a caçamba logo de fábrica e nova tela multimídia. A gente agora tem tela sensível ao toque, saiu de 5 polegadas para 7 polegadas, aumentou, trazendo Apple CarPlay, trazendo Android Auto, ainda mantendo o navegador integrado TomTom, que é muito importante no caso do Toro, porque alguns consumidores, ou muitos consumidores, utilizam o Toro como uma ferramenta de trabalho. E uma ferramenta de trabalho no campo, em que muitas vezes você não tem um sinal de celular 3G. Então, para muitos usuários, para muitos clientes do Toro, esse GPS integrado é muito importante. E a grande novidade que a gente mostrou aqui hoje, o Toro Ultra, que agora vem para ocupar, juntamente ali com o Ranch, um modelo aspiracional de topo de gama, que traz uma série de novos atributos, especialmente a nova capota rígida, que vem para realmente aproximar ainda mais o Toro, se apropriar desse título do SUP, do Sport Utility Pickup. Bom, vocês estão saindo com mais duas opções nessa 2020. Exatamente, na verdade duas que já foram lançadas agora em junho, duas versões Endurance, que é a nossa nova versão de entrada, que a gente lançou no ano modelo 2019, somente no 1.8 com câmbio automático. Agora a gente democratiza, vamos dizer assim, o motor diesel, trazendo para a versão de entrada. Então a gente consegue ter um carro com câmbio automático de nove marchas, diesel, 4x4, abaixo da faixa de preço de 130 mil reais, falando de preço de tabela. E a outra versão que a gente traz é 1.8 flex, câmbio manual, que a gente nunca tinha feito. A gente enxergou uma oportunidade de esticar um pouco mais o Fiat Toro e a gama dela, para a gente atender esse público também e mostrar esse, por que não, como opção para quem busca uma picape com câmbio manual e motorização flex. Lembrando que não são só duas, a gente ainda vai ter uma no final do ano, que é a nossa versão Toro Ultra. Quando dá escolha da Toro, qual é o primeiro ponto que os clientes realçam? Não tem como negar que é o design. O design é o primeiro item que é apontado nas pesquisas que a gente recebe. Esse design que foi o diferencial do lançamento, que assustou muitos no começo, porque tudo que é novo assusta quando chega, mas que hoje já caiu no gosto do público brasileiro e faz a Fiat atingir o market share que atinge. E se você somar o segmento dela para o segmento acima, ela é a líder absoluta. 41% dos picapos vendidos no Brasil hoje são Fiat. Isso combinando o nosso querido, premiado, vencedor Toro com a estrada, que é esse verdadeiro guerreiro das ruas, guerreiro das estradas aí. E, de novo, de certa forma, a Fiat foi quem inventou esse segmento das picapes compactas, fazendo uma picape a partir do 147 lá em 1900, lá em 1978. A gente carrega essa tradição de picape, leva isso muito a sério. Tem a estrada que lidera há décadas quase o mercado das picapes compactas e agora o Toro que criou um segmento. Enfim, a gente tem muito orgulho e muita responsabilidade em ser essa marca líder em picapes em todo o Brasil. Tchau, tchau.